Tá bonito A justiça brilha tem que ter a chance de ser visível do Gagão Invisível Vai ficar muito dark velho, calma aí Vamos no 4 aqui Muito dark, muito dark Inclusive a legenda tá ativada? Tá ligado, ok Vamos lá, vamos lá Vou dar mais uma baixadinha aqui eu acho Vamos escutar um pouquinho alta Controle input, ué tá certo Controle output Tá certo, tá certo Quem vai ser meu consagrado aqui velho? Ah, Runge Alabar com certeza Essa arma quebrada do caralho Qual vai ser meu nome gente? Zang Jão Zang Casual Vai ser meu nome Passou a ficar com dó de mim já Por que não deixa eu colocar o nome? Zang Casual 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 player Por que que não salva velho? Aaaaah Primeiro boss do jogo, qual o nome? Zang Casual Aí foi Então a gente tem guerreiro Deixa eu tirar minha câmera aqui Senão vocês não vão enxergar nada O jogo O jogo tá em Borderless Mas só que não Onde eu vou deixar minha câmera no começo? Eu não sei Vou deixar aqui até a criação de personagem vai Só pra gente criar Então ó Tem o guerreiro Espada e escudo Cavaleiro Espada e escura Armadura pesada Andarilho Começa com uma cimitarra Ladrão Adaguinha Bandido Machado Caçador Espada e provavelmente arco Que ele flange nas costas Feiticeiro Magia Piromante Machado e magia de fogo Clérigo Milagre Despojado O cara da cuequinha Tá lindo E... Aceitar Ah, porque que os jogos colocam essas telas brancas Ih, carai, peraí, minha câmera está na frente O mundo não foi formado Desculpa, gente Só falou na era dos antigos Uma terra de fogos brancos Arche-treos E dragões maiores E dragões Mas então Houve fogo E com fogo E com fogo E com fogo Desparidade A == Veja Coat E com fogo O vento E com fogo Light And dark Then from the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito, the first of the dead Bonito The witch of Izalith And her daughters of chaos Gwyn, the lord of sunlight And his faithful nights And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's mighty birds Cleaned apart their stone scales The witches Weaved great firestorms Nito unleashed a piasma Of death and disease And see if the scales betrayed his own And the dragons were noble Children Ascissed A piece of her Lying Black 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 IGHT IDRIO BUDDY lurkim o ano de fogo. Mas, logo, as flores vão cair, e apenas o escuro permanecerão. Mesmo agora, existem apenas os esforços, e o homem vê não a luz, mas apenas a luz fina. E entre os vivos são os carregadores do escuro. A luz fina do escuro. Hmm... Ok. Sim, verdade. O escuro branda os mortos. E nesta terra, os mortos são corralados e levados para o norte. Onde eles estão escutados, para esperar o fim do mundo. Este é o seu sucesso. Está mais barato ali na parede. Cavaleiro de Astora, foda-se. Se morrer apagar o canal... Ah, com certeza. Mas eu nunca morri, né? É fácil. Sempre mata tudo de prima. É. Sou um jogador tão bom. Está vendo esse cara aqui na frente? Veja como eu vou solar ele. Solado. Solado. Nunca foi tão fácil. Quer ver esse aqui também? Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Oh! Solado. Oh! Você é louco. O cara é bom, o cara é bom, né? O cara é bom, o cara é bom. Olha. Olha. Veja esse movimento aqui. Esse movimento aqui eu não recomendo as pessoas fazerem, porque é um movimento muito ousado para o jogador de Dark Souls, tá? Mas olha. Olha. Você é louco. O cara é bom, velho. Você é louco. Olha aí, Jovelo. O cara é uma fogueira e recuperação de PV. Ah! Bonfire. Perfeita maravilhosa, né? Que delícia, cara! Pum, 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 pum. Taque aéreo. Fuja. Fugir. Aham! Aham! Bom, lembrando que esse aqui eu joguei até Blight Town. Tá bom? Então algumas coisas eu já estou meio que... Ciente, né? Do que está acontecendo. Ele é bem que se conseguir defender. Abrir o menu. Maravilha. Safe. Mas o meu escudo é lixo, então. Pega a clava. Ah, tá. Agora eu estou full, hein? Full Equipes. Só bora. Trema diante a força do meu escudo, criatura. Soltar para trás. O que vai rolar? Tem um item aqui em cima. Como eu pego esse item aqui em cima? Uma bolinha de ferro aqui em cima. Não? Ofa! Ei, maluco. Tá atirando, hein? Comédia. Vamos ver se o Sekiro me ensinou bem, hein? Dá para dar perto aqui? Dá. Vamos lá, Sekiro. Veja se o seu sonho ensinou bem. Vamos lá. Oh, você. Você não é um holo? Não. 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 Ok. Não. 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 É só uma coisa... Aqui, take aéreo. O maior herói de Dark Souls é esse cara aqui, velho, que te dá o frasco. Esse aqui é o maior herói de Dark Souls. Bebeu a carreira de ataque aéreo. Vamos lá. Xazã, carai! Na bunda! Na bunda! Tô preso! Ai, meu Deus do céu! Morrer pro Azilo aqui, o demônio do Azilo é foda, velho. Por favor, não, né, Zang? Morreu! Será que essa chave abre o negócio que eu tava querendo abrir? Que era... Tem que vir aqui, né? Deixa eu ver se abre aquela porta lá em cima. Aí, sobe aqui... Carai, velho! Eu não sei como é que abre, não. Será que se eu pular aqui agora é bom sem cair em cima dele? Não, se eu fizer isso... Bom trabalho, siga em frente. Seguirei. Seguirei, estou seguindo. Seguirei. Seguirei. De todas as legendas. É declarado. Que um dia, um morto vai ser morto. Um dia, um morto vai ser morto. Um dia, um morto vai ser morto. Sim, Meg. Zeramos. 491 kills pra zerar o jogo. Aí tinha um boss opcional lá, mas aquele lá... Ah, foda-se, vou fazer não. Que hack usou? É, o hack da sorte. Peguei um RGB bom na fase 3 dele, que ele foi jogando high-tip inteiro, então dava stun toda hora. Que hack usou? Em Lorde, eu subo de nível e saio das fogueiras. Tá aceso já? Parece que tá aceso. Gente, que Armarx não queria que eu use? Porque assim, eu comecei a clicar pra Vado, beleza, mas que Armarx quer que eu use? Porque a gente precisa decidir pra fazer a build. Porque eu não sei se dá pra resistar nesse jogo igual ao dos outros. E eu não sei fazer a build do Dark Souls, mas a gente tenta. Olá, moço. O que temos aqui? Você deve ser um novo vencedor. Deixe-me pensar. O fruto do Undead, certo? Bem, você não é o primeiro, mas não há salvação. Você teria feito melhor para morrer no Asylum Undead. Mas... É muito tarde agora. Bem, desde que você está aqui, deixe-me te ajudar. E aí, você deve ter um novo vencedor. Um novo vencedor. Beleza. Alô, moço. Oi, tudo bem? Bem, agora. Você parece que você tem suas mentiras sobre você, hum? Então você é um cliente bem-vindo. Eu emprego para vistas. Tudo está para vistas. Comprar machado. 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 Mais greve de cota de malha. É. 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 A teira sonora do Dark Souls 1 é só em Bossman. Para invadir o jogo de alguém eu acho Deixa eu ver essa porra aqui Servo do Lorde das Tombas, deixa eu ver Procura um mundo de servo de Lorde das Tombas para invadir Eu não sei que merda é essa Deve ser pvp né Eu não sei que porra é essa Estou aqui olhando Pela vez que eu não sou o único aqui Vai lá cara, vai lá, vai primeiro O cara jogando o teclado no chão mano Que porra é essa aqui hein Que porra é essa aqui hein Não sei que porra é essa aqui Agora juntou três hein, vambora bonde O espírito vingativo em interrogação Quer dizer, é o nome do cara em interrogação Só caiu o arco aqui mano Esse cara parece bom hein O cara deu um olho não O cara tá indo lá pegar item, foda-se Vai cara, pressiona ai mano, to fazendo tudo gente Deixa a cara tomar poção, vai velho Vocês são uns fracassados né, pior que eu Iiii, azedou hein, azedou o caldo amigão Azedou o caldo, azedou o caldo, iiii Azedou o caldo, azedou o caldo, é agora, é agora Lá vai, não Ha ha Combado, fica no chão ai Tá pagando de bom, alvo destruir Ganhei Ganhei o olho da morte, foda-se Solado Ih, tem que limpar aqui sim, na verdade Espera ai Esqueci que tinha uns caras de besta aqui Ah To resolvido Nossa, não da pra descer escada rápida O que é que eu gunia velho Nada ainda Ué, tá de férias Tauros do Irmão O que é que eu to preso na escada, moço? O que é que eu to preso na escada? Ale Cara Uh Não to acostumado que sei essa com os flaskes demorados Só um plano de ataque aqui E a gente briga no chão depois E a gente briga no chão E a gente briga no chão Se não é o melhor personagem Olá, Soler Ah, alô Você não parece hollow, longe de mim Eu sou Soler O Adherente do Senhor Agora que eu estou morto Eu vim para esta grande terra O lugar do Senhor Gwyn Para procurar o meu próprio sonho Você acha isso estranho? Você deveria Não tem necessidade de esconder sua reação Eu entendo esse olhar todo o tempo Cara, sem querer estragar a sua missão Mas tem um Sol no seu peito E tem um ali Aquele ali não serve não? Música Música Legenda por Sônia Ruberti